O governo de Minas realizou em Nova York, nos Estados Unidos, o lançamento mundial da iniciativa Vale do Lítio. O projeto econômico-social tem como objetivo desenvolver cidades do Nordeste e Norte do Estado em torno da cadeia produtiva do lítio, gerando emprego e renda para a população das duas regiões. Oi, Ivan! Oi, Ivan! A partir dessa informação que você vai passar, quer dizer que eu vou ter que mudar a minha abertura ao invés de falar Vale do Jequitinhonha? Eu vou chamar de Vale do Lítio? Não, né? O Nicomedes, pelo menos para essas 14 cidades que eu vou falar agora, você pode dizer também ou Vale do Jequitinhonha ou Vale do Lítio. São elas, vamos lá! Araçuaí, Capelinha, Coronel Murta, Itaobim, Itinga, Malacaxeta, Medina, Minas Novas, Pedra Azul, Virgem da Lapa, Teofilotone e Turmalina, essas da região Nordeste, além de Rubelita e Salinas, no norte do estado. O lítio é um mineral utilizado como elemento base na produção de baterias para carros elétricos. A demanda por este metal, Nicomedes, deve crescer muito nos próximos anos com o avanço tecnológico na eletrificação dos carros. Ontem, o governador de Minas Gerais conversou com o jornalismo da TV Leste a respeito do assunto. Ele falou sobre as empresas interessadas em extrair o mineral. Vamos ouvi-lo. O Vale do Lítio, que compreende basicamente a região de Itinga, Araçuaí e Salinas, tem uma grande reserva mineral desse minério, o lítio, que é um dos principais insumos para essa fase de transição energética que o planeta vai passar nos próximos anos. Lembrando que o lítio é usado em baterias que vão mover automóveis, caminhões, ônibus, já move celular, etc. E nós já temos empresas operando, como a CBL, a Companhia Brasileira do Lítio, que já opera há alguns anos, a Sigma, que entra em operação agora, que inclusive eu estive há um, dois meses atrás em Itinga, conhecendo essa planta, que já está pronta para começar a operar. E temos inúmeras outras, cerca de mais seis empresas, que estão fazendo prospecção, que já acusaram, apontaram a presença de lítio, e que agora é só questão de tempo para poder construir as suas unidades. Mas essa movimentação econômica na região já é sentida, porque mesmo nesse período pré-operacional, aonde a empresa ainda não está funcionando, você já tem uma série de geólogos, uma série de pessoas hospedadas, consumindo, gerando movimentação econômica. E o que nós queremos para o Vale do Lítio é que ele não se transforme numa região que só vende minério, e sim o produto com valor agregado. Nico, eu questionei ao governador também a respeito dos possíveis danos ambientais que essa atividade minerária pode causar. No entanto, o chefe do Executivo disse que as regras para as empresas que forem prestar os serviços serão muito rígidas e que a operação é totalmente segura. Ele também falou sobre a quantidade de empregos que será reservada para pessoas da região nordeste de Minas. Eu quero tranquilizar todos aqui, que todo o cuidado ambiental está sendo tomado. Toda análise é a mais criteriosa possível. O processo produtivo dessas empresas, e eu lembro aqui que nós já temos empresa funcionando, já se mostrou que ele não causa a construção de barragens que podem oferecer algum tipo de risco. O que não é aproveitado no processo é empilhado, é como se você fizesse uma montanha desse material, que vale lembrar, é inércio, é um material natural, é o que sobra depois de extraído o lítio, então já estava na natureza e volta para a natureza. Não há nenhuma contaminação de água, então nós temos hoje um processo extremamente seguro no que diz respeito ao meio ambiente. E temos também exigido que essas empresas contratem mão de obra local. É lógico que elas precisam trazer pessoas que vão fazer a montagem, iniciar a operação de fora, mas 80%, pelo menos, do número de pessoas contratadas é sempre da localidade. Pois é, Nico, o lítio é um recurso mineral, né, que pode trazer aí uma nova era de avanço para o Vale do Jequitinhonha. Viva as nossas riquezas naturais, Nicomedes! Sempre! Viva as riquezas naturais, viva o compromisso ambiental na exploração de tudo isso, e viva as 14 cidades cujos nomes você vai repetir a partir de agora, para eu memorizar aqui, ó. Vamos lá, você que está assistindo ao Balanço Geral, presta aí atenção se a sua cidade está na lista. Araçuaí, Capelinha, Coronel Murta, Itaubim, Itinga, Malacacheta, Medina, Minas Novas, Pedra Azul, Virgem da Lapa, Teóflotone e Turmalina. Essas da região Nordeste, sempre com cobertura fantástica de Fantone e Peço. E também, no Norte de Minas, Rubelita e Salinas, Nicomedes. Este é o Vale do Lítio. Então, a partir de agora, em breve, em breve, nós vamos dar abertura. A partir de agora, Vale do Jequitinhonha, Vale do Lítio no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Vale do Aço. É destaque aqui na telinha. Viva Minas Gerais, viva Ivan Duarte, o menino de Barão de Cocás. Obrigado, Ivan, por sua informação.